Ha, eu sou o Xeno Vegeta e no último episódio de Dragon Ball Heroes eu descobri que o Dre voltou, mas ele parece estar possuído. Ha, eu vou dar um jeito nisso agora. Para essa série continuar vocês precisam bater 3 mil likes. Música Vocês não vão ao lugar nenhum os seus vermes. Ah, Dre? Dre? É o que eu acho dele. É o que eu acho dele porque... Você acha que você me engana, é? Quem você pensa que é? Eu sou inútil igual a todos os que estão aqui. Peraí, você é o Xeno Vegeta? Porque aquele é o Xeno Goku. Ha, Kakaru tá parado lá por quê? É que o Dre fez alguma coisa com ele, ele tá paralisado. Eu venci na batalha, agora sai da minha frente e deixa o Arthur passar. Você não vai ao lugar nenhum. Caraca, que clima. Você acha que você me engana, né? E quem vai me impedir? Eu. A Kaioshin do tempo me falou. Esse não é o Dre. Tem alguém na mente dele. Como assim não é o Dre, cara? Ele continua feio e chifru do mesmo jeito? Não, pera. Tem alguém que controla na mente dele. A mente, é? O que tem dentro dessa cachola aí? Eita. Oh, Arthur. E aí, seu varme? Como é que vai ser? Nossa. Não vai me deixar passar, então. Que clima. Eita. Macaco imbecil. Caraca. Olha o Dre. Mesmo inútil contra mim. Velho, o Vegeta é muito forte. Ele tá fazendo o que o Goku não fez. Goku, você tá vendo isso? Verma insolente. Goku? É óbvio. Você acha mesmo que ele ia ficar brincando assim? Então você tava brincando. Nesse nível, o Dre não vai conseguir. O Vegeta é muito forte. Você não consegue contra mim. Você tem certeza disso? Absoluta. O que ele vai fazer? É, pela primeira vez eu vou colocar meu poder em prática. Ué, ele tá crescendo. Eita. Caraca. É, agora o Vegeta não vai conseguir. Vegeta. Ah, velho, eu vou ter que... Eu vou fazer alguma coisa. Ca... Me... Ha... Me... I... Ha. Nossa, eu nem cheguei perto de acertar. Eita. Você é muito fraco, né, Carlos? Você tá me chamando de fraco, Vegeta? Parece que chegou a hora. Porque vai a cuidar de você, sou eu. Ah... Uh... Eita, ele apelou pro Super Saiyajin. Essa é a primeira vez que eu vou enfrentar, então, uma forma de um Super Saiyajin. Ué. Pode vir. Vou acabar com você, seu macaco imbecil. Caramba, velho. Olha isso. Nossa. Eita, olha... Olha a vida do Drey. Essa é a primeira vez que eu vou ter que entrar no meu estágio final. Você tá presenciando isso, Arthur? É, eu tô vendo, eu tô vendo. É assim que um verdadeiro Saiyajin luta. Você precisa dizer isso? Ah, entendi. Certeza? Uh... Ué. Uh... Vegeta, você começou a ter desvantagem. O que você vai fazer? Nossa, ele usou a forma máxima dele. Ele tá muito forte. Tá, e agora? Eu ainda tenho que ir pra entender. Não, isso não é o fim. Chegou a hora. Uh... Eu sou o Super Vegeta. Esse aí é o Super Vegeta, é? Já que você quer ver... Essa daqui não é a minha forma final. Uh... Chegou a hora. Ué. Meu último poder. Car... Eita! O quê? O que é aquilo? Ah, ele não aguenta. Eu não vou deixar você transformar, seu verme. Ele... Calma, isso foi o que eu acabei de ver. Aquilo era a forma dourada. O Drey conseguiu a forma dourada. Eu não sei. E eu nem tenho o Super Saiyajin 2 ainda. Goku. O que é? Goku. Você é muito forte. Você acha que eu consigo realizar a Jake Dama? Você, eu acho, consegue andar de energia? Ah, melhor tentar. Melhor do que nada. Usa logo a Jake Dama, Arthur. Tá, eu tô carregando. Calma. Calma. Não vai dar mais de nada aí. Vegeta, sai de perto. Eu vou dar um ataque e você lança, hein? Tá. Três. Dois. Vai. Eu não posso me render aqui. Acertou a Jake Dama? Eu vou te matar, seu Saiyajin imbecil. Não, você errou. Eu acho que vai ter que ser eu que vou ter que lançar com ele. Vou acabar com você de vez. Ah. Não. Que estranho. Não é aqui que eu vou parar. Esse é o verdadeiro poder de um Saiyajin. Eita. Caramba. Dre, ele... Vegeta, ele revidou. O que é isso? Calma. Dre, aquilo era mesmo que eu vi aqui. Você usou a forma dourada. Eu tô muito fraco. Eu acho que ele ainda não percebeu o que é o Dre. Vou aproveitar que ele tá fraco pra acabar com ele agora. O que tá acabando. Eita. Olha a vida dele. Vai, artiloso. Kamehameha agora. Eita. Olha o tamanho desse ataque de Ki. Acabei com ele. Ele não tem mais força pra lutar. Dre? Ele desmaiou? Sim, ele tá desmaiado. Tá, e agora? Cadê o Kakaroto? Ah, o Goku tá paralisado lá. Mas o que a gente vai fazer com o Dre? Vai levar ele pra algum lugar? Vai prender ele? Eu acho que o mais sensato fazer seria prender ele, né? Tá, você consegue levar ele pra lá? Consigo. Enquanto isso, eu vou tentar ajudar o Goku. Vai levando, vai. Vai, vem. Goku? Goku? Oi? O Vegeta acabou com o Dre, você viu? É. Eu percebi, Luke. Ele sumiu. Tá, mas você ainda tá paralisado. O que eu posso fazer pra te ajudar? Vai, me fala. Mas, mas então, o que eu posso fazer pra te ajudar? Tem alguma coisa pra você sair desse transtorno, sei lá? Traz o Vegeta, ele vai saber o que fazer. Tá, calma, o quê? Traz o Vegeta, ele vai saber o que fazer. Tá parada aí, Kakaroto. Ah, então você deu conta dele mesmo, né? Dei. Usa o Kaioken. É o mesmo inútil. Certeza? Sim, se transforma também. Porque eu acho que com a força de que você vai conseguir sair daí. Tá, vou tentar. Tá, vai, anda, Goku. Preciso de você. Ué? Calma, ele carregou o Ki e saiu, é isso mesmo? Era só isso? Tá, né? Nossa, bem... É, Vegeta, eu acho que você é realmente mais esperto que ele, né? É, ele tinha que usar o Kaioken pro Kaioken. Tá, mas vamos ver como é que o Drey tá. Vai, vocês prenderam ele. Ele tá ali, vamos lá. Então, Vegeta, cadê o Drey? Ele tá aqui, ó. Oi. Vem, vem, cadê o Drey? Ah, ele é cansado. Ele joga o Carvalho. Drey? Hum, o que que aconteceu? Drey, Drey? Drey? Arthur? Tudo bem? Cadê aquele cara? Que cara? Um cara alto do cabelo branco. Caralho, cabelo branco? Vegeta? Oi. E agora? Eu acho que seu amigo ficou louco. Não, Drey, calma. Você se lembra de tudo? O que que aconteceu? Eu construí nossa casinha. Tá, e depois disso? Veio uma mulher e um cara alto. E o que que eles fizeram? Vai, fala, fala, vamos. Aí eles falaram assim que ia me levar pra um lugar pra treinamento. Na verdade, eles me disseram assim que tava com você. Aí eu falei, beleza, então me leva até o Arthur. Aí eles me levaram, falou assim que você tava treinando. Aí eu falei assim, tá bom, vou treinar também. Aí chegando lá, tinha um monte de inimigo de vocês. Tá, mas você se lembra o que que aconteceu na sala do tempo? Na sala? Sim, sim, sim. Aí depois disso ela colocou meio que uma coisa no meu peito, muito estranha na minha mente. Eu não lembro direito, ela tocou em mim e já era. Então você lembra de tudo? O Vegeta te batendo, te espancando, tudo? Aham, eu também espancando ele. Entendi, mas agora você tá bem. Tô bem, Zão? Tá, o Vegeta, você derrotou ele muito fácil, você tava muito forte. Só que se eu fosse sozinho, eu não conseguiria derrotar ele. Tem como você me treinar? Vai, vamos. Diz que sim. Droga, eu não quero fazer isso. Tá, Goku, vai alguém. Eu. Nossa. Entrei. Tá, vocês vão me treinar ou não vamos? Vocês vão ficar um olhando pra cara do outro, Goku e Vegeta? O que que você acha? Pera aí, eu ainda consigo fazer aquilo? Ah, a gente pode até tentar, mas a gente vai ficar responsável. Eu tô responsável por ele não, cara, garoto. Ele é muito fraco. Ah, você tá mesmo me chamando de fraco? Você não tem noção do que eu consegui, olha. Viu? Esse é o Super Saiyajin 2. Ele tá fazendo isso? Aqui, calma, cara, calma. Tá, então, Vegeta, vai me treinar? Você e o Goku. Tá bom, vai. Parece que você conseguiu isso, então. É, eu realmente consegui, Goku, sim. Na hora que eu vi o Vegeta lutando. Tá, você vai me treinar, Vegeta? Eu vou. Vai mesmo? Sério? Vou, mas já aviso. Se você ficar fraco, eu não vou te treinar mais. Tá, e você, Goku? Eu acho que eu posso ajudar um pouco. É, pode ser. Entendi. Então, vamos lá. Prontos. Ah, seu verme, você insistiu demais. Vamos logo pro seu treinamento, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.